Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Aí, eu já gravei duas vezes a abertura, só que, mano, a minha cabeça hoje tá muito a mil, então eu vou falando os negócios, quando eu vou ver já não tá fazendo sentido nenhum na gravação. E aí, parece que quanto mais você grava, mais dificuldade você fica de gravar. Mas, enfim, hoje eu vou fazer costas e ombros, é a segunda vez que eu tô falando isso. E qual que é a questão? Ontem vocês viram a chuva que deu, aquela chuvarada? Era pra eu ter feito um dia de empurrar completo, ou seja, peito, ombro e tríceps. Só deu pra fazer peito e um estímulozinho em bíceps, três séries só. E hoje, em tese, seria dia de quadríceps. Só que, ontem, eu senti que a minha lombar e o meu quadríceps não estavam 100% recuperados. Então, eu falei, cara, eu vou jogar o dia de quadríceps um pouco mais pra longe, lá pra quarta-feira. E aí, na terça-feira, eu encaixo um outro treino. E o que aconteceu foi que eu fui fazer o treino de empurrar, só consegui fazer peito e tríceps. Então, eu falei, ah, vou deixar pra hoje ombro e costas. Só que eu vou começar com ombro, porque ombro é a minha prioridade. Depois, eu vou pra costas. E, como eu não sou burro nem nada, hoje tava na minha faculdade, eu escolhi educação física. Adivinha a matéria que eu tenho? Musculação. E na musculação, você tem lá, mano, umas polias. Assim, é tudo meio precário, mas tem umas polias. Tem alter... Alter, não. Tem barro montável. Enfim, tem algumas coisas que dá pra se virar. Então, eu já dei um estímulozinho em tríceps. Fiz até um exercício de braço pra dar aquele pumpzão maneiro. Eu fiz tríceps unilateral, corda unilateral. Lógico, pros dois. Fiz francês na polia e fiz um testa com barra. Fiz scotch também e fiz bíceps na polia também. Deu pra dar um pumpzinho maneiro, mas, enfim. O que importa é que, irmão, vamos treinar ombro hoje. Vamos treinar a costas. E por que eu tô diluindo isso? Como eu falei, o que vai importar, de fato, é o volume semanal total e o quanto você consegue progredir nesse volume semanal total. Se eu jogo um treino enquanto eu não tô recuperado, a minha capacidade de produção de carga... De verdade. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô com a cabeça... Cara, eu já tô no automático isso aqui. Mas, enfim, a nossa capacidade de progressão de carga não fica tão boa. Porque, como você ainda não se recuperou, não deu tempo de gerar as adaptações positivas. Então, por isso que eu não quis fazer o treino de perna. Até porque, quando o seu músculo não está recuperado, a chance de lesão é maior do que quando ele está recuperado. Então, como o meu ombro e minhas costas estão recuperadas, eu vou fazer esse treino. Mas, cara, eu nem vou ficar falando muito aqui com vocês, porque eu já falei muito, muito, muito. Não sei nem se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Parece que, sei lá, eu tô... Mano, enfim. Bora treinar, que já são oito e pouca. Academia fecha às onze. Eu quero fazer panturrilha também. Abdômen. E quero dar um treinão logo, porque eu tô agoniado, irmão. Tô falando, 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 falando. E tô falando nada no final. Mas, é isso aí. Então, toma esse... Pô, rapaziada, não é por nada não. Mas a ombreira tá ficando como? Toma, filho. Fala dele. Vambora que eu já tô zoado, irmão. Chegando agora, na academia, vamos fazer o ombrinho. Começar ali pelo desenvolvimento com a halter. Depois, vamos pra um desenvolvimento na máquina. Mais neutro. Passar pra elevação lateral na máquina. Aí, fechamos parte medial e anterior. Vamos fechar com o posterior na polia. Pra costas. Vamos fazer ali uma remada baixa. Vamos fazer o pull down. Aí, vamos ver se a gente dá um estímulo em tríceps. Ou se vai direto pra panturrilha e abdômen. Vamos começar aquecendo com 26. Vamos ver se hoje eu chego a 34 ali. Pra tirar umas 6. Tá difícil, tá grande demais. Rapaziada, eu chego na academia. E aí, normalmente, tu fala... Ah, o cara vai te oferecer ali um intratreino, um pré-treino. O que você tem a me oferecer hoje? Tic-tac. Aí, a gente vai ler atrás. Diana Ball, rapaziada. Será que eu tomo? Vou tomar essa porra, hein? Vou ficar maluco. Vou ficar desse tamanho. Vou ficar desse tamanho. Vocês vão ver. Ah, mentira. Caralho, eu estou muito doido, viado. Só dá maluco, irmão. Hum, easy. Subindo pra 34. Tentar tirar 6 repetições sozinho. E aí, depois, vem ali uma ou duas com ajuda. Vambora. Ei, ei. Bora. Vamos. Bora. Hum. Vamos. Bora. Fácil. Vamos. Sangue no ovo. Vamos. É isso. Vamos. Vamos. Faz um minuto. É isso, caralho. Vamos. Bora. Bora. Vamos. Bora. Força, caralho. Valeu, gigante. Baixei pra 30. Vou tirar ali umas 8 bem controladas. Sozinho. Sozinho, sozinho. Ah, mas se quiser ficar na contenção. Easy. Bom. Ah. 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 A esquerda falha antes, mano, a esquerda vai antes. É, a esquerda vai abrindo, mas bom, rapaziada, deu pra tirar oito ali bem sólidos, principalmente as primeiras seis, sete, foram bem limpas, bora pra máquina, aí rapaziada, o pump começou a vira, hein, ó a posezinha demais, aí, pega. Começando a ficar bom, hein, passando agora pra uma máquina de desenvolvimento, vamos... Pode fazer aqui, irmão? Bom, rapaziada, indo agora pra uma máquina ainda de desenvolvimento, eu deixo sempre os multiarticulares primeiro, pra depois eu passar pros isolados. Então, antes de ir pra elevação lateral, vou fazer uma mais pesada aqui, depois vou fazer um back off, e aí sim, eu vou pro isolado de lateral, e aí fecho com posterior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Porra, moleque, juro, eu tava de olho fechado, eu falei, ferrou, não vai dar pra fazer a próxima, do nada só me aparece uma sombra, é não, moleque, só apareceu uma sombra, eu dei uma olhadinha assim, porra, obrigado, monstro. Fiz uma série naquela máquina ali da Cybex, é, vou fazer o meu back off aqui nessa máquina, porque aquela eu senti que tava muito aberto ainda, então essa aqui ela consegue ainda fazer uma leve adução no final, pra vocês perceberem, vou abaixar aqui as placas, ó, ela me permite fazer um pouco mais fechado, com isso vou usar mais deltóide anterior. Então, eu vou fazer o meu back off nessa máquina aqui. Por que que eu fiz tanto desenvolvimento com halteres, quanto desenvolvimento fechado na máquina? Isso não seria redundante? Quando você faz o desenvolvimento com halteres, você não consegue a mesma amplitude que o desenvolvimento fechado, porque com halteres você chega até aqui, no máximo até a altura ali da sua orelha, com o desenvolvimento neutro, você consegue descer mais. Além disso, você alinha o padrão do movimento com as fibras do deltóide anterior, consequentemente você dá uma ênfase maior nessa porção aqui, mesmo, claro, trabalhando o ombro como inteiro. E aqui, vou fazer uma série padrão, depois vou fazer uma surround, adicionando 5kg a mais na máquina. Bora lá. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh, 14. Descansar agora mais 10 segundos, dropar e vamos fazer mais 3 blocos de 4 repetições, atingindo só 1 ponto de falha. Mais 4. Uh, fiz uma surround, fiz 3 blocos com peso aumentado. Depois fiz mais 2 repetições, atingi meu primeiro ponto de falha. Dropei 30% da carga. 30% é um valor aproximado, mas assim, dropei pra 70 quilos. Fiz mais 3 blocos de 4 repetições com 10 segundos de intervalo, deixando ali uma na reserva. Só pra realmente acrescentar volume e volume com uma carga ok. Aqui ó, ficou com vergonha. Ficou com vergonha de aparecer no vídeo. Ah, não se esconde não, não se esconde não. O cara é gente boa, chegou e falou assim, não, vamos lá falar com ele, não sei o que. Esse aqui eu encho o saco todo dia. E aí ele não quer aparecer no meu vídeo, agora que a gente veio de verdade. Fizemos desenvolvimento, tanto com halteres como fechado na máquina. Fomos pra elevação lateral, fizemos uma série mais básica e um muscle round. E agora pra fechar, vamos terminar com o posterior de ombro. Aí depois, macetar costas. É, rapaziada, eu nunca tinha feito nessa polia aqui, eu tô acostumado a fazer na outra. Acabou que ficou leve, não vão me desgastar, não vou tirar mais que 12. Na próxima vão aumentar. É, essa aí eu tô aquecendo. É porque eu tô acostumado a fazer naquela polia ali, tá ligado? Vou atacar o bombado, rapaziada. Aqui, ele não vai nem perceber. E agora? Não, vou atacar o bombado, filho. Aí, tu ainda se garante numa porradinha? Pô, me garanto, na mão sim. Aumentei o peso com essa plaquinha aqui, que eu sempre falo pra vocês usarem. E agora, vamos tirar ali 10 repetições bonitas. Let's go. Vamos lá. Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Abaixei um pouco a polia Pra tentar tirar a ação ali de costas, tríceps E, consequentemente, eu tirei aquela plaquinha Vamos ver quantas que saem Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh Uh, uh 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 Tchau, tchau. Vou manter os 110kg, mas a última eu controlei demais a excêntrica, foram 4 ou 5 segundos, dessa vez vai ser um pouco mais explosivo, até porque não faz sentido controlar tanto tempo como eu controlei, mas eu só pude ter noção depois que eu fui ver no vídeo. Então, continuar com 110kg, só que agora eu vou fazer o movimento um pouco mais acelerado. Tchau. 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 Rapaziada, vou botar uma carga mais leve 100 quilos Vou segurar um segundo ali Dois Na fase contraída E controlar bem excêntrica Let's go Fala, filho Fala, filho Aí, Lucas Quero ver fazer unilateral Caralho Moleque, pesa Tá maluco? Romper o bíceps Não vai nada, pô É, neutro é mais difícil É, mas assim é foda É o quê? Por quê? Por quê? O quê? Essa coisa é incriminente Fala de mim Fazer a primeira série De pulldown Vou fazer só dois aqui A primeira vai ser um pouco mais pesada Depois vou reduzir Jogar mais repetições Tchau, tchau Tchau Como eu já falei no outro vídeo, pra mim é difícil fazer o pull down, porque ele começa a me levantar pra frente, então eu fico o tempo todo tendo que travar o abdômen, se não eu perco a postura e caio pra frente, então assim eu fico meio limitado nessa questão. Ó, pra vocês verem como ele é totalmente uma influência, eu virei e falei, Luiz, Luiz, vamos fazer panturrilha? Não faço panturrilha. Vocês estão entendendo? Aí depois eu fico com a canela fina e começo a tomar bomba, vocês já sabem de quem vai ser a culpa, filho. Tchau. 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 E aí E aí E aí Ai... 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 Ah... 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 Ah! Não esquece, rapaziada, fechamos a panturrilha. Não esquece, rapaziada, fechamos a panturrilha, fechamos a panturrilha, fechamos a panturrilha. Não esquece, rapaziada, fechamos a panturrilha, fechamos a panturrilha. Não esquece, rapaziada, fechamos a panturrilha, fechamos a panturrilha. Não esquece, rapaziada, fechamos a panturrilha. Não esquece, rapaziada, fechamos a panturrilha, fechamos a panturrilha. Não esquece, rapaziada, fechamos a panturrilha, fechamos a panturrilha. Não esquece, rapaziada, fechamos a panturrilha, fechamos a panturrilha, fechamos a panturrilha. Vamos ver, a disputa é pra ver se ele é brabo, 20, 2, 3, 4, 5, 9, a mão dele tá falhando, eu tô sentindo. Tá, por isso que ele pediu história. 14, 15, 16, 4, 1, 2, 3, ai. Tá, porra. Agora ainda tem outro braço. Agora outro braço, irmão. Vai lá, agora outro braço. Caralho, brabo, velho. Pô, velho. Caralho, ele vai mandar mesmo. Ele vai mesmo. Caralho, faz card, pô. É o card que fez isso aí. Olha, é 24, hein? Tu fez 24 no outro, é 24 aqui. Moleque, ele tá indo mesmo, velho. 10, 1, 1, 2, 1. Já tá hoje, não? 20. Caralho, família. O bicho invocou, velho. Moleque, te ligaram até o ar. Foi 24? Foi 24? Ai, brabo. Ai, rapaziada, vou mostrar pra ele. Caralho, pesou. 25, 25. Moleque, soltaram um peidão. Alguém soltou um peidão que me desconcentrou na hora, mano. Eu tava fazendo? Eu fiz a décima segunda e eu... Ai, soltaram bem, te vi. T 살� right? Machado. Machado. Móركado. Machado. Machado. Uh, a mão escorregante, mas 25, 25 foi bom, bom desafio monstro.